Oi, oi meninas e meninos! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou aqui com a minha amiga Milena. Oi, gente! E hoje nós viemos fazer um desafio muito legal, que a gente já fez aqui no canal, eu e a Milena, e também já fiz ele com a minha mãe. Só que quando eu fiz com a Milena, gente, aconteceu uma coisa inacreditável, que eu não vou falar agora o que aconteceu. Se vocês quiserem saber, vai estar aqui nesse zinho lindo e maravilhoso. O vídeo está muito legal, super engraçado. E hoje viemos fazer o desafio da telepatia, fazendo slime, gente. Jesus, eu estou nervosa. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, também se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho da notificação pra você não perder nenhuma novidade. Esse vídeo vai ter meta de likes de... 30 mil likes! Então, estou no dedo aí no like, eu sei que vocês conseguem pra gente fazer parte 3 desse desafio. Tchau! Tchau! Agora vamos ver se eu e a Milena temos a mesma telepatia e ver se a gente consegue fazer o slime igual. Bom, eu não vou pensar o que a Milena colocaria, eu vou pensar o que eu vou colocar. A gente tem que ter o mesmo pensamento. Sim. Então, a primeira cola, a cola da cola, né? Vai ser a mesma pras duas. Tá bom. Ih, peraí. Pronto. Cola. Agora, primeiramente, vamos pegar os corantes. Os dois são fluorescentes. E qual vai ser a cor? Temos rosa e amarelo, né? Sim, já escolhi a minha cor. Tá, mas já. Ai, que lindo. Uhum. Nossa, que lindo. Que cores lindas. Eu acho que nós pegamos diferente, Carol. Eu também acho. O que? Será que tá diferente? Gente, gente, eu tô doida pra contar pra vocês, mas eu não posso. Estrelinha ou bolinha? Escolhi. Escolhi. Gente, eu tô colocando bem pouquinho, porque eu não gosto muito de assim, slime. Não curto. Pózinho colorido ou talco. Esse. Bom, agora o nosso glitter. Temos roxo e azul. Olha. Verde. É. Eu vejo de água, né? É. Qual vai combinar? Eu também não sei. Ai, gente, que dúvida. Não sei qual vai combinar. Esse. Calma aí. Mostra. Não sei. Milena já escolheu. E a Carol? Esse. Olha, gente. Tá. Ai, meu tá feio. Então vamos lá. Agora eu já vou começar a colocar ativador. Também. Eu quero deixar o meu no ponto que eu quero. Vamos ver se vai passar. Eu quero o meu bem molinho. Olha o da Mi como tá bonito. Olha o da Mi como tá bonito. Meu tá feio. E o da Carol como tá feio. Gente, no final vocês que vão decidir qual ficou mais bonito, hein? Ai, ho, ho, ho. Toda telepatia tem alguma coisa. Ai, ho, ho. Bom, gente, já voltamos. Depois de muito mexer, o slime ficou assim, ó. Já está pronto. Tá muito legal. Eu amei o meu. Eu tava falando que o meu tava feio, mas não. Tá muito bonito. Eu gostei. Eu adorei essa cola. Só não gostei desse negócio aqui que eu coloquei que fica meio bonito. Então agora a gente vai fazer igual no primeiro. Vou falar uma coisa e a gente vai ter que falar junto que pegou. Então vamos lá. Corante. Rosa ou amarelo? Um, dois, três e... Amarelo! É glitter. É azul ou roxo? Não, é verde ou roxo? Um, dois, três e... Verde! Talco ou o pozinho colorido? Um, dois, três e talco! Meu Deus. Meu Deus, falta só uma coisa. Estrela ou bolinha? Um, dois, três e bolinha! Gente, mas foi quase. Caraca, foi por uma. Eu não tô acreditando nisso. A gente tem muita telepatia. Desculpa. Eu acho que a gente tem que fazer um no canal da Milena com bastante itens. Bora. Sim, concordo. Que aí eu não preciso. Com bastante, muito item, muito item. Então vocês vão decidir qual ficou o mais bonito, né? Isso aí. Gente, na hora da estrelinha eu falei assim, vou pegar a estrelinha. Aí eu, ah não, vou pegar a bolinha. Aí depois eu, não, vou pegar a estrelinha mesmo. Aí eu já tava, eu já tinha escolhido a bolinha e não deu pra voltar atrás. Ai! Nossa, foi quase então. Muito quase. Ficou assim, ó. Só mudou da cara o que tem estrelinha. Abre pra gente ver a estrelinha. Ó. Olha. E essas estrelinhas, quando a gente coloca no pote, elas descem. É? Todas lá embaixo. Ó, fica lindo. É, vai ser... Aqui a minha slime se chama Manuzinha Star. Uau, em homenagem a Manuzinha. Olha, gente, a minha, o que muda é que a minha tem umas bolinhas, que são muito boas pra mexer assim. Aqui, a minha tá muito boa. A minha tá super esticando. Olha isso, olha isso. Tá muito boa, olha. Olha isso. Tá muito maravilhosa. E coloca aqui nos comentários... Meu Deus. E coloca aqui nos comentários qual você achou mais bonita. Carol, Carol, me lembra, me lembra, me lembra. Bom, gente, então foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, cliquem em gostei. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Beijos, alegres, beijo pra todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.